Veja, eu imagino que existem três pilares que são fundamentais para que a gente possa entender essas mudanças que vão acontecer no ser humano daqui para frente. Acho que a primeira delas é, nós estamos vivendo um momento agora de uma nova revolução industrial. Revolução essa que traz o cliente ou o ser humano para o ponto focal das discussões. Diferentemente do que acontecia no passado e que muitas vezes as soluções vinham de dentro para fora nas organizações. Hoje o que acontece muito é a questão de vir de fora para dentro. Então acho que o primeiro ponto é a nova revolução industrial. Um segundo ponto que eu acho que é extremamente importante é que as organizações têm que se preparar para essa revolução. Como elas estão se preparando é o grande question mark, é o grande problema. O que passa hoje é que a grande maioria das organizações estão expandindo a maneira de enxergar os seus problemas e tratar os seus problemas. Maneira essa que faz com que elas tenham cada vez mais uma colaboração mais efetiva externamente à sua organização. Ou seja, a tal da inovação colaborativa, o tal do design thinking aplicado ao modelo. Ou seja, você mudar a forma de comportamento de como tratar um problema. E eu acho que o terceiro grande ponto é entender que tudo o que a gente está fazendo hoje tem que ter o contexto de ir da estratégia à execução. Ou seja, não dá mais simplesmente para que a gente gere simplesmente uma estratégia sem criar um protótipo para aquela estratégia. Para fazer com que a estratégia seja implementada e testada. Então, no nosso ponto de vista como PwC, esses três pilares são fundamentais para que haja transformação digital e para que o ser humano seja colocado como o pilar central dessa transformação. Acho, inclusive, que a gente tem que repensar um pouco a forma de fazer. Principalmente na questão do marketing, que muitas vezes o marketing tem simplesmente a visão do produto, do preço, do prazo. Eu acho que a gente tem que colocar um outro P ali, que é a pessoa, vamos dizer assim. Quem sou eu para falar do Kotler? Mas eu acho que o que vale é literalmente colocar a pessoa no centro das discussões. A questão do people to people, cada vez mais importante do que a questão do business to consumer ou do business to business. Ou do machine to machine. Eu acho que no final do dia o que importa e o que interessa é a gente conseguir enxergar que soluções como essa, o design thinking, o gamification, diversas outras, elas estão vindo para ajudar a colocar o ser humano como sendo a parte central e mais importante de qualquer implementação.